A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As páginas de um livro aberto Onde jaz a vela acesa em foto Derretendo a quinta linha De um verso que sonhei Mas eu sonhei como uma luz Atravessando uma fresta Atravessando uma fresta A CIDADE NO BRASIL Mas eu sonhei como uma luz Atravessando uma fresta A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.